A gente pisa, pisa, pisa E com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas Bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca Nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido Que a deputada se apaixona Tem compromisso e não me grita Isso é estresse Se for tão boa quanto diz A gente até investe Seu chorou palavras bonitas Não é uma chave de pernas Que merece tu Um beijo, uma foda Ela se apegou no mesmo instante Fazer o quê? Se os meninos são marcantes Um beijo, uma foda Se apegou no mesmo instante Fazer o quê? Se os meninos são marcantes A gente pisa, pisa, pisa E com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas Bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca Nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido Que a deputada se apaixona Tem compromisso e não me grita Isso é estresse Se for tão boa quanto diz A gente até investe Seu chorou palavras bonitas Já não me duves Isso não é uma chave de pernas Que merece tu A gente pisa, pisa, pisa E com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas Bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca Nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido Que a deputada se apaixona Tem compromisso e não me grita Isso é estresse Se for tão boa quanto diz A gente até investe Seu chorou palavras bonitas Já não me duves Não é uma chave de pernas Que merece tu Um beijo, um beijo, um beijo Uma foda Ela se apegou no mesmo instante Fazer o que? Se os meninos são marcantes Um beijo, uma foda Se apegou no mesmo instante Fazer o que? Se os meninos são marcantes A gente pisa, pisa, pisa E com teu coração faz uma zoa Marco a vida das pessoas Bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca Nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido Que a deputada se apaixona Tem compromisso e não me grita Isso é estresse Se for tão boa quanto diz A gente até investe Seu chorou palavras bonitas Já não me duves Não é uma chave de pernas Que merece tu É zikafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Se for tão boa quanto diz En zaim Tchau, tchau.